Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas sobre a gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário. sempre também recebemos muitas perguntas sobre esse tema e quem está conosco aqui hoje é uma grande especialista no tema. Doutora Luciana Souza, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Edmilson, aqui da cidade de Sapucaia do Sul. Estou aguardando a minha aposentadoria especial. Ainda estou trabalhando. Já ganhei em primeira instância. Se eu for demitido, acelera o meu processo? Eu hoje estou na fila em ordem cronológica, doutora Luciana. É, não necessariamente vai acelerar o processo, porque o fato de estar desempregado não é uma das hipóteses previstas em lei para conferir a prioridade ao processo. Até deveria, talvez, né? A pessoa está precisando de mais, está desempregada, está precisando de mais, né? Concordo. O que pode ser feito até é um pedido de tutela de urgência, explicando que a urgência se deve justamente ao desemprego, mas vai depender muito do relator, do recurso, se vai realmente dar essa tutela de urgência ou não. O que a gente tem visto na prática é que normalmente eles não dão, principalmente em casos de aposentadoria especial, porque eles realmente têm que verificar os requisitos ali se estão presentes. Na maioria dos casos não se consegue. O que se consegue é a prioridade de tramitação para os casos de idosos, ou seja, maiores de 60 anos, ou pessoas com doença grave. Então, tem uma lista de doenças graves que ali daria para apresentar um laudo médico, um atestado, e solicitar essa prioridade no julgamento. Ou, inclusive, casos de acidente do trabalho ou doença profissional, também a legislação prevê que essas pessoas têm direito à prioridade na tramitação do processo. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta do José, também de Sapucaia do Sul. Nos nossos agradecimentos ao pessoal de Sapucaia que está participando bastante do programa. Ele fala o seguinte, fiz a cirurgia no ombro direito em 2023, está em benefício até em fevereiro de 2025. Agora, ele tem uma ruptura no outro ombro. O INSS pode cortar o benefício em 2025, mesmo não operando? Ele tem pergunta se pode pedir uma aposentadoria por invalidez ou em LOAS. Ele diz que tem 62 anos de idade e agradece o programa e os convidados, sempre tirando as dúvidas e também agradecer a mim também. Muito obrigado, José. O mais recomendado, no caso dele e de todas as pessoas que estejam já em benefício de auxílio-doença, que atualmente é chamado de auxílio por incapacidade temporária, é que façam o seguinte, nos 15 dias anteriores à data prevista para a cessação do benefício, que peçam a prorrogação desse benefício. Na prorrogação do benefício, ele vai apresentar ao INSS a documentação que comprove esse outro problema no ombro que ele possui agora e toda a documentação médica que ele tiver. Na verdade, o que vai determinar se ele vai ser aposentado por invalidez ou se vai ser mantido em auxílio-doença, seria uma avaliação pericial que vai indicar se a incapacidade para o trabalho é temporária ou definitiva. Se for definitiva, para qualquer função profissional, ele é aposentado. E se for considerado temporária, ou seja, se o perito médico considerar que ele tem possibilidade de melhorar e voltar ao seu trabalho, aí é concedido um auxílio-doença, a prorrogação, no caso, do auxílio-doença. E sempre que ele não concordar com a decisão administrativa do INSS, tem a possibilidade de entrar com uma ação judicial para concessão desse benefício. E no caso dele, não seria assim o caso de Loas, porque como ele já é segurado da Previdência Social, então basta comprovar a incapacidade para o trabalho para ele receber o benefício. E o Loas não é tão simples, porque também tem que comprovar a renda familiar. Então, realmente, o caso dele seria, nos 15 dias anteriores ao encerramento do benefício, ele fazer o pedido de prorrogação. Esse pedido de prorrogação, doutora Luciana, é uma coisa simples, ou a pessoa é recomendada que tenha um advogado junto para auxiliar nesse processo? Não é necessário advogado, ele pode fazer tanto pelo aplicativo do meu INSS, ou no site, ou também pelo telefone 135 da Previdência Social. Então, assim, se ele quiser assistência do advogado, pode buscar algum, mas não é necessário, não é obrigatório. Se ele quiser, pode fazer esse pedido sozinho. Muito bem. Temos agora a pergunta do Lucas. Sou metalúrgico e gostaria de saber se tenho direito a solicitar a aposentadoria especial. Contribuo há 20 anos e tenho 59 anos de idade, doutora Luciana. Bom, para solicitar a aposentadoria especial, assim, para 99% das atividades especiais, é necessário ter 25 anos de atividade especial que ele ainda não tem. Então, primeiro, teria que fechar 25 anos de atividades em condições especiais. E, além disso, existem outros requisitos que foram previstos pela reforma da Previdência. Então, ou ele vai ter que fechar 60 anos de idade, que é a idade mínima agora para a aposentadoria especial, ou fechar os pontos, 86 pontos, que seriam a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, precisa cumprir esses requisitos para poder solicitar a aposentadoria especial. Então, se ele esperar mais 5 anos, ele vai ter 64 anos. 64 anos mais 25, daria os 83 condições. Então, ele vai ter que esperar mais uns 5 anos para pegar a especial. Sim. Qual o grande benefício da especial em relação à aposentadoria normal? Ele recebe mais? Para quem cumpriu os requisitos antes da reforma da Previdência, o valor era realmente mais alto, porque não tem o fator previdenciário. Hoje em dia, a vantagem é poder se aposentar mais cedo. A regra geral, para quem não está sujeito a condições especiais, no caso dos homens, é aos 65 anos de idade. No caso das mulheres, aos 62 anos de idade. Porém, para a aposentadoria especial, são 60 anos para os dois casos, homens e mulheres, ou atingir os pontos da regra de transição. Muito bem. Bom, eu tenho uma pergunta da telespectadora Silvia. Meu filho paga a INSS como facultativo com 11% do salário mínimo. Começou antes da mudança da Previdência. Faltam 10 anos de contribuições para atingir os 15 anos para se aposentar aos 65 anos, certo? Custa é saber se ele pode adiantar as contribuições, mesmo tendo que esperar a idade certa. E se, pagando sobre dois salários mínimos nesses 10 anos que faltam, poderá receber dois salários de aposentadoria, doutora Luciana? Bom, primeiro com relação à carência, realmente é de 15 anos nesse caso, porque ela passou uma informação importante na pergunta. Ou seja, quando ele começou a contribuir? Para os homens que começaram a contribuir para a Previdência antes da data da reforma, que foi em novembro de 2019, a carência se mantém em 15 anos, como era a regra antiga. Porém, se ele tivesse começado a contribuir após a reforma da Previdência, a carência já seria de 20 anos. 20 anos. Então, essa informação é importante. Com relação a adiantar as contribuições, não tem como. Não pode adiantar contribuir, adiantar as contribuições futuras para se aposentar mais cedo. Isso não tem como. Tem que ir pagando em dia até cumprir todos os requisitos. Questão do valor da contribuição. Essa contribuição de 11%, ela é uma alíquota do plano simplificado da Previdência Social. E só permite contribuição sobre o valor de um salário mínimo. Se ele quiser aumentar as contribuições, aí vai ter que entrar para o plano normal da Previdência, em que a alíquota é de 20%. Então, é possível sem problema, pode fazer isso. Mas aí, atenção que muda o código da contribuição e muda a alíquota. Vai passar a ser 20% do valor sobre o qual ele quer contribuir. Então, quase dobra o valor da contribuição, Jânia. Com certeza. E aí, se... Exatamente. Sem considerar a base de cálculo ainda. E se ele dobrar sobre dois salários mínimos, você vai praticamente triplicar o que ele está pagando hoje. Sim. Então, o objetivo seria uma aposentadoria de valor mais alto. Realmente, pode-se pensar nisso, é possível. Mas não quer dizer que, se ele passar a contribuir agora sobre dois salários mínimos, que no futuro ele vai receber dois salários mínimos de aposentadoria. Por quê? Porque o valor da aposentadoria vai depender, primeiro, da média das contribuições. Então, como ele já tem alguns anos de contribuição pelo salário mínimo, essas contribuições vão entrar na média. E também, o valor da aposentadoria depende do tempo de contribuição do segurado na data da aposentadoria. Então, não quer dizer que ele vá necessariamente receber os dois salários mínimos. Então, provavelmente não vai conseguir. Talvez ele vá ter uma melhora no valor, mas não necessariamente vai atingir os dois salários mínimos como para ser aposentado. Exatamente. Bom, o tempo está voando aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fique com a gente. Já, já voltamos. Bom, já estamos de volta. Falei que era rapidinho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, aproveita, já salva o nosso número no seu aparelho, é o número 51-985-946-773. E aqui hoje no programa estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco é a nossa grande especialista do dia hoje, que é a doutora Luciana Souza, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E nossa primeira pergunta desse bloco é da telespectadora Tânia. Tenho 57 anos, 27 anos de contribuição e 35 anos de carteira assinada. Se eu resolver não trabalhar mais e antecipar a minha aposentadoria, pagando os anos que faltam, posso me aposentar sem ter que esperar os 62 anos de idade? Pagar sob o teto, 20%. E aqui agradeço e parabéns pelo programa. Show, muito obrigado pela audiência, Tânia. Existem hipóteses em que a pessoa consegue se aposentar antes de atingir a idade mínima, que no caso seria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Seriam as hipóteses em que o segurado consegue cumprir alguma das regras de transição previstas na reforma da Previdência. Primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, ela fala ali em 35 anos de carteira assinada, mas 27 anos de contribuição. Na verdade, o tempo de carteira assinada conta como tempo de contribuição, ainda que o empregador não tenha vertido as contribuições, ainda que não tenha pago as contribuições previdenciárias, porque o segurado não pode ser prejudicado por isso. A obrigação do recolhimento previdenciário, nesse caso, é do empregador. E de cobrar do INSS. E de cobrar do INSS, perfeito, de cobrar do INSS. Então, o segurado não vai ser prejudicado no caso em que trabalha com carteira assinada. Então, no caso dela, seria realmente importante ela fazer um planejamento previdenciário com cálculos e verificar se ela já não atingiu alguma das regras de transição. Por exemplo, os pontos. Se na soma da idade, com o tempo de contribuição, ela já tiver atingido, neste ano, 91 pontos, ela já vai poder se aposentar por essa regra de transição. Ela já tem 92, que já tem 35 anos de contribuição, mas 57, 92 já tem atingido a pontuação. Então, se realmente ela tiver os 35 anos de carteira assinada, então já teria fechado os pontos. Ou, talvez, também uma outra regra de transição, que tem a do pedágio de 50%, a do pedágio de 100%. E nesses cálculos do planejamento previdenciário, se consegue verificar qual tipo de aposentadoria daria um valor mais alto para ela. Ou, também, se estivesse faltando algum tempo de contribuição, aí ela saberia quanto tempo falta também. Nesses casos em que as pessoas estão muito próximas de se aposentar, é importantíssimo que contrate um advogado previdenciarista para saber o exato momento para se aposentar, porque a diferença pode ser grande, já que a pessoa vai receber por muitos anos esse valor de previdenciário. Então, às vezes, ela tem uma regra de transição, um detalhezinho, ou paga mais um ano e recebe mais X%. Então, esse cálculo é muito detalhado, tem muitos detalhes, né, doutora Luciana? Sim, até porque, no momento que o segurado entra com o pedido de aposentadoria, o INSS tem a obrigação de calcular o benefício mais vantajoso naquele momento. Mas, justamente, no planejamento previdenciário é que se verifica. Às vezes, se contribuísse mais um pouquinho, como tu falaste, conseguiria atingir um benefício mais vantajoso. Então, o segurado pode tomar essa decisão tendo essas informações. Muito bem. Temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Sou filha única e a minha mãe está muito doente, precisando que eu dê atenção a ela. Não tenho como pagar alguém para fazer isso. Existe algum benefício do INSS que eu tenha direito para ficar cuidando da minha mãe, doutora Luciana? Não existe nenhum benefício do INSS para o cuidador. O que existe, se a mãe dela for aposentada por invalidez, é a possibilidade de solicitar um adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria. Caso seja comprovado que a mãe dela precise de uma assistência permanente de terceiros. Então, sendo comprovado mediante laudos ao INSS que o aposentado por invalidez, ele realmente precisa de um acompanhamento permanente de uma outra pessoa, aí sim existe esse aumento de 25% no valor da aposentadoria. Então, vamos supor se ela ganhar hipoteticamente R$ 4 mil, ganharia mais R$ 1 mil a mais por conta desses custos com a filha, no caso, que está cuidando dela. Pode ser a filha e pode não ser um familiar também, né? Independentemente de quem seja o cuidador. Muito bem. Temos a pergunta da Cristina. Recebo o Bolsa Família e gostaria de saber se posso pedir o LOAS para o meu filho que tem deficiência? Sim, o fato de receber Bolsa Família não impede que solicite o LOAS. Então, seria o caso de verificar se essa família cumpre todos os requisitos em relação à renda familiar. O LOAS, ele é deferido, ele é concedido à pessoa com deficiência ou acima de 65 anos, que comprove que a renda per capita familiar não ultrapassa um quarto de salário mínimo. Então, se cumprir os requisitos, sim, vai ter direito ao LOAS. Muito bem. Temos agora a pergunta da Lucimara. Sou viúva e ganho pensão por morte. Gostaria de saber se essa pensão é vitalícia. Eu tenho 38 anos de idade, doutora Luciana. Hoje em dia, já teve alterações na legislação, há alguns anos, que nem sempre a pensão vai ser vitalícia a mais. Então, depende de vários fatores. Depende, no caso dos cônjuges, depende do tempo de contribuição que aquele segurado tinha quando faleceu. Depende do tempo de casamento ou de união estável, se passou de dois anos ou não. Depende também da idade daquele dependente previdenciário, no caso ela. Então, por exemplo, se o segurado quando faleceu, ele tinha menos de 18 contribuições, ou se eles estavam casados ou em união estável há menos de dois anos, essa pensão é concedida por apenas quatro meses. Porém, se ele já tinha mais contribuições e o tempo de casamento ou união estável era maior, aí sim vai depender da idade. Se a pessoa que recebe, se o pensionista for inválido, aí sim vai ser deferida, vai ser paga essa pensão durante todo o tempo que perdurasse a invalidez, aí sim. Agora, se não for uma pessoa inválida para o trabalho, então aí vai depender da idade. Só vai ser vitalícia se o pensionista tinha mais de 44 anos na data do óbito daquele segurado. O tempo de contribuição, então, do segurado é importante, né? Mas a idade dela também, vamos supor, se a pessoa tem 35 anos de contribuição e ela tem 38 anos, isso também poderia ser o caso dela não ter sua pensão cortada? Sim, no caso, nessa faixa de idade, porque aí o tempo de duração da pensão vai depender da idade da pensionista na data do óbito dele, mas nesse caso dela seria por 15 anos. 15 anos nesse caso, então até os 53 anos, se você for esse ano, não sei quando é que ela, desde quando ela é pensionista, né? Sim. Bom, agora temos a pergunta do Felipe. Existe a possibilidade de aposentadoria de 100% do meu salário? Ah, muitas pessoas têm essa dúvida aí, se tem essa forma de garantir 100% do salário para ser aposentado. É o que todo mundo gostaria. Ah, então é o sonho de consumo de todo mundo, né? Sim. Bom, dependendo do cálculo que for feito, é possível que chegue nesse 100%, mas o cálculo não é vinculado ao salário atual do segurado. Então, primeiro passo é sempre fazer a média das contribuições, de todas as contribuições que o segurado tiver, desde julho de 94 em diante, para verificar o valor da aposentadoria. A partir dessa média, vai ser aplicado um percentual para chegar no valor final. Esse percentual depende do tempo de contribuição. Então, se ele tiver 40 anos de contribuição, aí sim ele consegue chegar no 100% da média. Agora, atenção, a média não é sinônimo do último salário dele, né? Porque às vezes a pessoa lá atrás tinha um salário mais baixo, no final da vida foi aumentando. Então, não quer dizer que vai ser 100% daquele último salário que já é mais alto, não é isso? Tem uma só média, mas a média, vamos por a média, há 20 anos atrás eu ganhava, vamos por, R$ 1.200, mas naquela época correspondia a três salários mínimos. Como é que o governo tem uma atualização disso, desses valores, ou ele faz uma conversão do salário mínimo da época? Não, ele faz atualização monetária, sim, tem a correção monetária dos salários de contribuição pelos índices oficiais e é desvinculado do salário mínimo. É desvinculado. É desvinculado. E outra hipótese, além do tempo de contribuição, então no caso para chegar no 100%, teria que ter 40 anos de contribuição no caso dos homens ou 35 anos de contribuição no caso das mulheres. Ou também, se fosse o caso de acidente de trabalho, aí no caso de acidente do trabalho ou doença profissional que gerou essa aposentadoria, aí sim também é calculado pelo 100%. Antigamente, era tipo a média dos últimos 15 anos, não era? Dos 20 anos. Na verdade, antigamente era a média dos últimos 3 anos. 3 anos. Sim. Bom, então Luciana, muito obrigado pelos seus ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti